É barraco, confusão envolvendo a irmã da doutora Deolane e também Xuxa Meneghel. Pois é, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Eu sou o Eric Bonfante e no vídeo de hoje vou te contar esse barraco, essa treta que envolve a irmã da doutora Deolane e a Xuxa Meneghel. Parece meio desconexo, né, o negócio, mas não, gente. É barraco, confusão e boca suja. Mas antes de eu te contar essa história, já sabe, né? Dedo no like caso não tenha clicado. Se não for inscrito também, se inscreva agora. Botãozinho vermelho aparece aqui embaixo, clica nele, ativa as notificações, aí você fica por dentro de tudo que rola no mundo dos famosos e também da televisão, combinado? Gente, seguinte, tá? Tá rolando uma treta aí entre a irmã da doutora Deolane e também a Xuxa Meneghel. Por quê? O que que tá acontecendo, tá? Na última segunda-feira, a Xuxa acabou comentando o comportamento da doutora Deolane com a sua ex-Paquita, que é a Bárbara, né? Bom, durante a noite, gente, a Xuxa fez um comentário que deixou a irmã da doutora Deolane, essa da foto aí, completamente irritada. Vou colocar o print do comentário aqui pra vocês, olha só. Porque o post no perfil da Bárbara é que criticava aí a briga que ela teve com a Deolane. E a Xuxa foi lá e comentou, olha, gente, deveriam todos parar de seguir essa mulher. Coloca ela no freezer, escreveu a Xuxa. Bom, esse comentário foi mais do que o suficiente para irritar a irmã da Deolane, que é um pouco parecida com ela no quesito barraco, no quesito confusão. E olha, prestem atenção no vídeo que eu vou mostrar pra vocês agora do que ela manda o recado para a Xuxa Meneghel. Prestem atenção, foi. A Xuxa apareceu pra defender a Paquita dela. Engraçado que quem tá no freeze faz tempo é você, hein? Nada que você fez deu certo, todos os programas acabaram. Zero audiência. Os paranauê, né? Ai, ai, ainda bem que a minha família todo mundo é de Deus. Sei de Deus, é muito bom. É bem melhor. Ô, Xuxa, você deveria colocar a sua amiga, Babi, no freeze. Ah, desculpa, esqueci. Ela já tá no freeze tem um tempinho, né? Juntamente com a coleguinha aí, né? Eita que esse freeze tá lotado, né? Bom, então vocês viram aí a crítica da irmã da Deolane pra Xuxa, né? Falando aí que ela já tá no freezer, que o programa dela dá zero de ibope, não dá audiência, de que a Bárbara também é outra que está no freezer. E detalhe, a família dela é de Deus, falando aí que a Xuxa não é de Deus. Mas se você acha, gente, que a irmã da Deolane parou por aí, se engana. Porque isso foi ontem à noite. Na manhã de hoje, ela continuou rasgando um verbo de uma pessoa também muito conhecida de vocês, a Tati, aqui do YouTube, né? Do canal Web TV Brasileira, nossa colega de jornalismo também, faz um excelente trabalho lá no canal dela e que cobre a fazenda de perto, né? Mas, gente, infelizmente, isso eu tenho que repudiar, a irmã da doutora Deolane partiu com uma baixaria pra Tati, que só está ali fazendo o trabalho dela. Olha só o que a irmã da Deolane falou sobre a Tati do Web TV Brasileira. Foi. A Tati do Web TV Brasileira falou que vocês ficam pedindo pro povo voltar enquanto vocês estão indo pra festas e nem voltam. Lá ele só fala mal da Deolane. Essa Tati é uma puta safada da Web TV Brasileira, vaca. Manda ela cuidar da vida dela. Fala pra ela que eu sou influencer, que eu saio porque eu sou paga pra ir nos eventos. Se ela for pagar a escola das minhas filhas, se ela for pagar a gasolina do meu carro, o remédio da Ketit, que é bem caro os manipulados dela, o médico da Ketit. Só de consulta médica da Ketit esse mês, mesmo eu tendo um convênio, eu paguei 7.500 reais. Se essa Tati, rapariga, for pagar, aí eu deixo de trabalhar pra ficar votando. Eu voto sim, gente. Dentro do avião, eu indo pro evento, eu contratei internet no meu cartão de crédito. Passei três horas e meia de voo votando, entendeu? Eu, no meio do show, eu parava pra votar. Ah, pelo amor de Deus. Bom, e aí? O que vocês acharam dessa polêmica toda? Eu quero saber o seu comentário. A irmã da doutora Deolane é bem parecida com ela, né? Bem pra baixo, bem subterrânea aí mesmo. Enfim, bom, não sabe lidar com críticas. Eu quero saber o seu comentário, o que você acha dessa história toda. Deixa o seu like também. Se não for inscrito, se inscreva agora. Duas e quinze da tarde e a gente volta ao vivo, tá bom? Um beijo pra você, tchau.